Tudo bom, amores da minha vida? Filó da série da terra, amor, nem te conto comadre, hoje a receita está incrível. Você anda aí envelhecendo o pescoço muito rápido, as mãos, o teu rosto, oh my god, até os pés comadre, joelho, cotovelo, oh my god, vamos acudir tudo então. Olha só, o bigode chinês também anda sofrendo, está enrugando demais, hoje eu tenho uma receita poderosa que você vai passar e dormir, comadre, e eu vou te ensinar como que você deve fazer no outro dia, que olha, com o passar dos dias você vai ver como ficará a sua pele, desistir de, como se diz, jamais, é para os fracos, e aqui nós somos muito fortes e persistentes. Então já enche de gostei, já se inscreva no canal, já ative o sininho, quando se inscrever e ativar o sininho, já clique em receber todas as notificações, todos os meus vídeos que aí o YouTube vai te enviar todos os dias. Filó da série, amada, anda envelhecendo muito rápido, a pele está cada dia mais seca e velha, manchada, essa misturinha de hoje é simplesmente incrível, surreal, surpreendente, sabe por quê? Ela vai nutrir e hidratar a sua pele profundamente, ajudará a rejuvenescer e a clarear nele enquanto tu dorme, visse? Ai, filó do céu, eu precisava demais da conta. Olha só, comadre, se você não tiver o Bepantol ou o similar dele, similar, quando eu falo similar, é que tem a mesma composição. Você chega na farmácia e fala assim, ó, eu quero o similar do Bepantol. Você vai achar o Probentol, o Bepantris, todos têm a mesma composição. Aqui o meu, por exemplo, é o Bepantris. Ai, filó, eu quero comprar o Bepantol, o original, vamos dizer assim. Tudo bem, ok, comadre. Como se diz, como a do seu bolso é tua, quem sabe, não sou eu, né? Olha só, nós vamos usar também o óleo de rosa mosqueta, que tem uma ação clareadora incrível na sua pele, hidrata a sua pele profundamente, ajuda a sua pele a rejuvenescer. Então, você vai precisar de um recipiente, certo? Você vai colocar aqui, ó, o Bepantol, é uma colher de café, ó, é como se fosse uma gota. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, uma colher de café, você vai colocar aqui dentro desse recipiente. Deixa eu pegar aqui uma colher para me ajudar. Colocou aqui, você vai pegar o óleo de rosa mosqueta, ó, já coloquei aqui. Você vai colocar três gotinhas, uma, duas, três, do óleo de rosa mosqueta. Óleo de rosa mosqueta você acha em farmácias, em casos de produtos naturais. Você deve colocar aqui também, olha só, duas gotas do soro fisiológico. O soro fisiológico tem uma função de hidratar a sua pele profundamente, deixa a pele com aspecto de pele de seda. Olha só, você vai pôr aqui umas duas gotinhas, uma, duas, de soro fisiológico. Aí, o que você vai fazer? Você vai misturar bem, deixa eu misturar aqui, ó, eu coloquei em um recipiente, mas é tão pouquinho a quantidade que a gente usa para passar, que você pode colocar na palma da sua mão. Deixa eu colocar aqui, ó, mais filó do ser. Se eu te contar, filó, que o meu pescoço anda tudo engrugido, a minha pele do rosto, o meu bigode chinês e as minhas mãos. Ah, com mais, vê o lugar aí que a coisa tá ficando, querendo ficar nas últimas e passa. Toma aquele banho. Depois, você vai pegar essa mistura aqui, ó, e vai passar aonde você quer rejuvenescer e hidratar. Então, você pode passar nas mãos, você pode passar aí, ó, no seu rosto, você pode passar aí, ó, no seu pescoço, certo? O pescoço é sempre assim, ó, de baixo pra cima, de baixo pra cima. Passa aí no seu bigode chinês. Com mais, se a coisa tá preta em tudo, passa em tudo. Se os pés estão desidratados, os cotovelos, passe em tudo. Passou, dorme. No outro dia, toma aquele banho, lava e passe o seu protetor solar. Não importa a marca, é a marca que caiba no seu bolso. Tomou um banho, lavou, passe o protetor solar. Com mais, eu te contar uma coisa. Protetor solar, a gente não passa de manhã só uma vez no dia, não. A gente usa ele de duas em duas horas, no mais tardar, de três em três horas. Então, quer uma pele bonita, quer uma pele jovem, sem mancha, precisa ter cuidado. Ter zelo. É igual uma plantinha, se você não cuidar dela todo dia, o que vai acontecer? Ela vai murchar até morrer. Assim é a nossa pele. Ai, filó da série. É isso mesmo. Pode usar essa misturinha todas as noites e durante o dia, case-se com o protetor solar. Gostou do vídeo? Gostou da receita? Eita, coisa boa! Olha só, compartilha agora nos seus grupos de WhatsApp, também no seu Facebook. Não se esqueça de correr agora no meu Instagram. Está Coisas de Filó Oficial, Coisas de Filó Oficial e no TikTok Coisas de Filó Oficial. Estarei te esperando, hein? Se inscreva no canal, ative o sininho e vem ser feliz comigo. Um beijo bem carinhoso da Filó. Bye!